Olá, meu irmão, minha irmã, terceiro dia da nossa novena em honra ao glorioso e grandioso São José. Nós estamos aqui no Santuário São José de Alto Iquiri, rezando junto com você essa novena, diante dessa imagem belíssima do glorioso São José, é um São José de mais de 4 metros de altura, esculpido todo em cedro, pesa uma tonelada, e ele ficou pronto antes da casa, ele quis chegar antes, está aqui o nosso pai espiritual São José. A casa dele está sendo feita, esse lugar não é o lugar definitivo dele, ele tem um lugarzinho lá do outro lado, mas já está aqui conosco durante a novena, e eu quero convidar você com muita confiança a colocar todos os seus pedidos. E você sabe, o padre está aqui como paroco também, eu estou aproveitando essa ocasião a pedir a você que é devoto de São José, você que me acompanha todos os dias, tenha uma partezinha nessa grande casa de São José, fazendo uma doação a nós, na sua tela aparece como você pode fazer isso, se você quiser e puder, no dia 17. Mas tente não deixar isso para o dia 17 ou dia 16, vai ficar em cima da hora, a gente quer atender bem você, então já entre em contato conosco e tenha parte nessa grande obra. Mas nós estamos aqui, queridos, para rezar, né? Na novena desse ano, você já sabe, antes da bênção final, tem uma oraçãozinha a mais, que é a oração a São José pela salvação de uma alma. Por quem você está rezando essa novena? Não duvide que São José vai levar esse clamor ao coração de Jesus. E agora vamos nos colocar na presença de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, viva-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos nos voltar para São José e fazermos juntos a nossa oração inicial. Glorioso São José. E o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Qual graça você pede? Coloque agora a graça que você pede nessa novena. E eu rezo São José pedindo em favor dos pedidos de todos aqueles que têm sido benfeitores da construção desse santuário. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solisto em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Muito bem, e nesse terceiro dia nós temos um tema, como todos os dias, né? O tema do terceiro dia é São José, chefe da Sagrada Família. Portanto, hoje nós queremos dedicar as orações desse terceiro dia por todos os homens que são chefes de família. Mas também por você, mulher, que às vezes cumpre esse papel, né? Que às vezes assumiu essa missão. Você, mulher, que às vezes é chefe aí da sua família. Nós queremos dedicar, então, a oração de hoje para quem é chefe de família, para que não falte o auxílio do glorioso São José, para que não falte a intercessão dele sobre os seus impossíveis, as suas necessidades. Mas eu tenho certeza que agora já te venha ao coração também amigos, conhecidos, filhos, netos, todos aqueles que estão chefiando uma família. Rezemos por todos eles. Nos voltemos a São José e rezemos juntos. Glorioso São José, que gozastes durante tantos anos da presença e filial afeição de Jesus, a quem tivestes a dita de alimentar e vestir, juntamente com vossa Santíssima Esposa, eu vos suplico, me alcanceis o dom inefável de sempre viver em união com Deus pela graça santificante. Obtende também para os pais cristãos a graça do fiel cumprimento de seus graves deveres de educadores. e aos filhos, o respeito e a obediência, segundo o exemplo do menino Jesus. Amém. Rogai por nós, São José, chefe da Sagrada Família, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E agora é o momento de rezarmos juntos, a Ladainha de São José. Ladainha é a oração da insistência. Então traga agora o seu coração. Qual é o seu pedido, o seu clamor desta novena? E já apresente a pessoa pela qual vamos rezar, pedindo a salvação e a conversão, logo após esta Ladainha. Lá naquela oração que se chama Oração a São José pela Salvação de uma Alma. E eu quero me unir a você pelas suas intenções e pedir a São José que escute a sua oração. De modo especial, a oração daqueles que de vocês têm sido como que... tem sido como que não, né? Têm sido bem feitor dessa grande obra que é o Santuário de São José. Então trazendo agora a nossa prece, as pessoas que amamos no coração, rezemos juntos a Ladainha de São José. Vamos aos pés do nosso padroeiro e rezemos juntos. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos. Jesus Cristo, atendemos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Oremos. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Coloque agora o seu pedido, o seu impossível, para que tenha uma solução favorável. E agora rezemos, ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai e providenciai esta causa que peço agora. Mais uma vez, coloque a causa pela qual você reza essa novena. São José, providenciai saúde física e psíquica. São José, providenciai emprego. São José, providenciai cura das feridas da alma. São José, providenciai harmonia na vida familiar. São José, providenciai restauração no matrimônio. São José, providenciai solução na justiça. São José, providenciai amparo na velhice. São José, providenciai o pão nosso de cada dia. São José, providenciai estabilidade na vida financeira. São José, providenciai. Muito bem, agora ainda antes da bênção final, nesse minutinho a mais de oração de intercessão, a nossa oração a São José pela salvação de uma alma. Eu gostaria que você fizesse essa oração com todo o seu coração mesmo, nem que às vezes você precisasse parar o vídeo, rezar, interceder. Não duvidemos da intercessão de São José pela conversão das almas. Então vamos a eles? Quem você quer levar aos pés de São José? E rezemos juntos. Ó maravilhoso São José, eu sinceramente recomendo ao vosso cuidado a salvação, digo o nome da pessoa. Jesus verteu o seu sangue por essa pessoa. Que o precioso sangue de nosso Salvador não tenha sido derramado em vão. Livrai, digo o nome da pessoa. Das ciladas do demônio. Purai, digo o nome da pessoa. Do veneno do mundo. E suplico-vos, não deixeis de interceder por, digo o nome da pessoa. Até que os portões dos céus estejam abertos à sua alma. Rogai à vossa esposa, Maria Santíssima, que ponha, digo o nome dessa pessoa, sobre o seu manto materno. Enquanto essa alma morar sobre a terra, concedê-lhe a conversão e o retorno à plena participação nos sacramentos. A quem mais posso me voltar, se não a vós, meu Pai espiritual? Em vós deposito a minha confiança. Em vós deposito minha esperança. Deus vos ouvirá. Pedile por mim, pelo amor que tendes por todos nós. Amém. Muito bem, esse foi o nosso terceiro dia de novena. Que alegria estarmos juntos amanhã. Quando você acordar aí no seu YouTube, já vai estar o quarto dia da novena para você rezar ao longo do dia, no momento que ficar melhor para você. Não duvidando, queridos, a oração pode. Aquilo que Deus pode. Deus, tudo pode. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão do glorioso São José, te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valei em mim, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei em mim, São José, valei em mim, São José, valei em mim, São José. Amém. 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 Amém.